Então vamos ao tema principal da aula de hoje que é inflação. Vocês já estão acompanhando, muitos grupos estão acompanhando o que acontece com a inflação do Brasil nesse período. E aí, vocês já tem uma ideia do que é a inflação? Vamos lá, gente. É a subida dos preços. Tá, tá bom. Mas será que num ano em que teve uma geada numa região produtora de arroz e provoca o aumento do arroz? Mas é um aumento geral, né? Não é só disso. Não é um aumento, não é uma subida de um de preços de um único setor, de um único produto, tem que ser uma subida geral. Agora, será que quando sobem os preços, quando a gente tem inflação, todos os preços sobem do mesmo montante? Não. Praticamente impossível, né? Seria bom, não é? Imagina o seguinte, que a inflação tivesse aumentado dez por cento e o meu salário subisse dez por cento também. Qual seria o problema? E se todos os produtos tivessem subido dez por cento? Eu continuaria consumindo a mesma quantidade dos bens que eu costumava consumir, concordam? O problema da inflação é que ela provoca distorções, né? Então, qual é o conceito de inflação? É um processo de aumento e persistente, aumento continuado e persistente do nível geral de preços ao longo do tempo. E nós já vamos ver o que que significa nível geral de preços, né? Significa a perda continuada do poder aquisitivo da moeda. Tá? Então, algo, vamos dizer assim, a nossa moeda, uma nota de cem reais, né? Em dois mil e quatorze, com cem reais, se comprava diversas coisas. Em dois mil e quinze, quando a inflação subiu mais de dez por cento, aquela nota de cem reais, já não conseguia mais comprar as mesmas coisas. Perdeu poder aquisitivo. Ok? Aumentos pontuais não são inflação. Aumentos pontuais de que tipo? Por exemplo, se dá um problema climático, uma quebra de safra, de safra, um determinado produto, um determinado setor tem os seus preços aumentados, né? Vocês vão estudar em microeconomia que quando falta produto no mercado, há uma tendência ao aumento do preço daquele produto. Mas se aconteceu apenas num setor e no período seguinte volta a ter a produção normal, isso não terá tido impactos persistentes sobre o nível geral de preços. Melhorias tecnológicas que melhoram a qualidade do produto. Você vai ter agora um produto que é, vamos dizer assim, tem mais ou menos a mesma funcionalidade do anterior, só que ele é melhor e, portanto, custa mais. Isso também não pode ser encarado como aumento de inflação. Então, vamos lá ver a diferença entre nível geral de preços e preços relativos. Nível geral de preços é um conceito macro, da macroeconomia, tá? Enquanto que o conceito de preços relativos é um conceito micro. Vejam este exemplo aqui. Em março de dois mil e doze, né? O preço do quilo de alimentos na Suéden era trinta e reais. Hoje eu acho que nem sei se é quarenta e sete cinquenta. Cinquenta e sete, então esse hoje já tá no passado, né? Já tá no passado. E o preço do quilo de alimentos numa padaria, lá em março de dois mil e doze, era dezessete reais. Qual que é o preço relativo da refeição na Suéden em relação a refeição na padaria? O dobro. Ou seja, um almoço na Suéden valia dois almoços na padaria. Esse é o preço relativo. Então, hoje em dia, vou comprar um chocolate, um suflé, tá cinco reais. Um suflé vale cinco vezes qualquer coisa que custe um real. O preço relativo já tá dado no preço em si. Mas, se eu quiser comparar o preço do suflé hoje com o preço do suflé em dois mil e quatorze, aí eu já não vou estar só falando de preço relativo. Como a gente vive com inflação, a inflação vai tá embutida nessa brincadeira. Vamos ver um outro exemplo. Nos anos setenta, o aluguel de uma casa estava em torno de mil cruzeiros. E o preço do pãozinho, dez centavos de cruzeiros. Tá? Nos anos oitenta, essa mesma casa passou a custar, não, aqui eu falei que o aluguel era cem e o pãozinho dez centavos. Nos anos oitenta, essa casa, o aluguel dela estava mil e o pãozinho estava, cada unidade, um cruzeiro e dez centavos. O que que aconteceu nesse período? As coisas que estavam ali, vamos dizer assim, no patamar da centena, foi pro patamar do milhar, no que diz respeito a aluguel. Algo que estava no patamar dos centavos passou pro patamar da unidade. Ou seja, o patamar dos preços aumentou? Inflação. O nível geral de preços aqui era um, o patamar subiu. O nível geral de preços subiu daqui pra cá. O que que é o nível geral de preços? É uma média ponderada de todos os preços da economia. Então a média aqui estava num patamar, a média nos anos oitenta estava num patamar mais alto. Houve inflação. E os preços relativos? O que aconteceu nesse exemplo aí? Ficou a mesma coisa? Nos anos setenta, o aluguel daquela tipo de casa comprava mil pãezinhos. Nos anos oitenta, o aluguel daquela casa não comprava mais mil, comprava menos, novecentos e nove. O preço relativo de aluguel pãozinho mudou. E mudou porque justamente pode ter acontecido mudanças tecnológicas, por exemplo, o pãozinho ficou relativamente mais barato, de repente novos fornos, farinha de trigo que agora era importada, qualquer coisa. Muita concorrência, mas sem dúvida o aumento dos preços em geral também impactou nisso. Agora, é fácil medir inflação? Não. Aliás, nós estamos aqui em quase cem pessoas, cada uma de nós tem uma inflação. Por quê? Por que que vocês acham que cada uma de nós tem uma inflação? Porque nós temos uma cesta de consumo diferente. Exatamente. O conjunto de bens que eu costumo comprar ao longo do mês, por exemplo, eu, Denise, é diferente da cesta de consumo que você compra. Então, de fato, cada um de nós tem uma inflação, mas não dá pra gente calcular a inflação de cada um, não faz sentido. O que que faz sentido do ponto de vista macroeconômico? É ter uma ideia de qual é a inflação da economia e pra isso a gente precisa de indicadores. Os indicadores de inflação são os índices de preços. Vocês vão ter uma disciplina no curso que vai falar de números índices, que é a teoria que dá origem aí aos cálculos dos índices de preços. Existem diversos índices pra medir a inflação. Eles podem variar quanto a abrangência, pode ser um índice a nível de atacado, a nível do varejo, a nível dos produtores, a nível do custo de vida. Em geral, quando se fala da inflação, tá sempre se pensando no aumento do nível geral de preços dos bens de consumo. Mas a gente pode falar da inflação agrícola, da inflação da indústria, da inflação da construção civil. Pode variar também em relação ao período de avaliação. Então você pode, em geral, o indicador que mais aparece é aquele que tá medindo a variação mensal. Quanto que variou o preço de uma determinada abrangência em relação ao mês anterior. Pode ser também a variação acumulada no ano. Essa também é uma variação importante porque essa dá a inflação anual. quantos preços aumentaram ao longo do ano. Mas você pode ter também outros, a variação acumulada de 12 meses. O que que é essa variação acumulada? Em fevereiro, eu vejo quanto que os preços aumentaram em fevereiro de 2016 em relação a fevereiro de 2015? Doze meses. No ano é, bom, em fevereiro de 2016, quanto que já aumentaram os preços? Em janeiro e fevereiro. E pode até ter variações mais amplas. Por exemplo, o acumulado desde o plano real. Vocês vão ver que os preços no Brasil aumentaram milhares de percentual. Bom, então quanto a abrangência, quanto ao período de avaliação. Um indicador oficial do Brasil atualmente é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo e que é calculado pelo IBGE, tá? Olha só que interessante, né? Esse gráfico mostra o IPCA anual, né? O que nós temos no eixo horizontal são os anos, né? E a gente vê assim que antes de 1986 a inflação tava aqui, sei lá, em torno, não dá nem pra saber direito, mas de 100%, 200%, né? Depois de 94, a partir de 95, nossa a inflação ficou zero. Será? Não, isso são as ilusões gráficas, né? A gente sempre precisa prestar atenção, né? Na escala, né? E esse gráfico tem o que? Um período de hiperinflação onde em 1993 nós tivemos um aumento de 2.500% no patamar dos preços naquele ano. Dá pra imaginar um aumento de 2.500% no preço? Imagina quanto custava um soufflé no dia primeiro de janeiro de 1993 e quanto ele custava no dia 31 de dezembro, 2.500% a mais. Será que os salários subiram 2.500%? Difícil. Agora, será que a inflação é zero mesmo? Foi zero de 95 pra cá? Nós sabemos que não. Aí eu nesse próximo... Ah, bom, o importante ainda antes de mostrar o período pós 94, né? O que que são esses pontos menores da inflação? São exatamente o efeito das tentativas do governo de combater a inflação, de acabar com a inflação. Então, em 1986 aconteceu o Plano Cruzado, né? Uma inflação de 250% foi jogada pra menos de 100% no ano, né? Mas logo, né? A inflação retomou. Em 89 aconteceu o Plano Bresser, né? Jogou a inflação a zero, praticamente zero, mas também não foi por muito tempo, a inflação retomou. Em 1990 o Plano Collor, aquele que confiscou o dinheiro de todo mundo no banco, os depósitos, seus pais provavelmente sofreram isso, né? Vocês, acho que muito pouco se alguém é anterior a essa, nasceu antes desse, do Plano Collor. E finalmente o Plano Real que foi implantado em 1994, março de 1994. E esse, né? Conseguiu derrubar o processo inflacionário por muito tempo. Infelizmente, atualmente a gente está arriscado a perder esse ganho. O que que aconteceu no período pós-94? Aquele trecho do gráfico que estava lá no zero, não era bem zero, né? Na verdade ele representa, em 95 nós tivemos ainda uma inflação de 23% ao ano, então algo que custava 100 no início do ano foi custar 123 no final. Em 98 nós chegamos bem próximo de zero, uma inflação aí lá de uns 2, 2,5%. Aí a inflação retomou um pouco, mas não saiu do controle, chegou a 12 e pouco como efeito da inflação. Aí ela caiu com a política mantida, né? A política anterior do Fernando Henrique foi mantida pelo Lula nos anos seguintes, a inflação voltou e se manteve em torno dos 5% até 2013. Então vejam, controlar a inflação precisa de uma política firme. Aqui só pra gente ter uma ideia, né? De taxas médias de inflação de países selecionados. Escolhi aí o Brasil, obviamente, o Chile, a China, Egito, Itália, Japão, Luxemburgo, México, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. Primeira coisa que a gente observa observa que os Estados Unidos e o Reino Unido, Luxemburgo, que é um país bem pequenininho, mas muito rico, né? Que as inflações nesses países abaixo de, ou um pouco acima de 5%, mas abaixo de 5% desde 95 até 2006 que é os dados desse gráfico. Outros países com inflações muito altas no início do período, 81 a 90, 91 a 95, mas nos períodos mais recentes conseguiram manter a sua inflação em níveis palatáveis. Vejam que o Brasil não tem esse azul escuro, nem a barrinha azul escuro, nem a barrinha vermelha. Não aparece aqui. O México também não tem a barrinha azul. Por quê? Vocês nós estamos falando em porcentagem, então não é um problema de moedas, estamos falando de variação de preço em porcentagem. Porque não cabe no gráfico. Os valores que aconteceram nesse período não cabiam neste gráfico no qual eu adotei um máximo de 25% de inflação. No período 81 a 90, o Brasil teve 613% de inflação no ano, média anual nesse período. De 91 a 95, foi aumento de 1113% em média ao ano. O México também não é tão grande quanto o do Brasil, mas também não cabia aqui no gráfico. 69% em média de inflação anual no período de 81 a 90.